Salve galera, beleza? Estão Caixanos para mais um vídeo do canal Se você não é inscrito, por favor se inscreve Não deixe de dar seu like E ative o sininho de notificações Porque vai ajudar bastante para você saber Quando tiver um novo vídeo no ar Esse vídeo Que vocês vão ver agora faz parte de uma sequência De vídeos de Meu Covid Bom, só para Ambituar vocês no vídeo Em agosto Do ano passado Eu tive sintomas De hipoxemia relativa No oxímetro E outros sintomas como Gastro intestinal, tosse Enfim Meu resultado tinha dado negativo E estava 90% No oxímetro Vou comentar nesse vídeo Bom, resultado deu negativo Beleza Só que assim Nunca fiquei tão mal Que nem eu fiquei Desta última vez Que vocês vão ver nos vídeos Nunca tinha ficado tão mal assim Fazia muito Meu, faz quase dois anos Que eu não tenho febre E faz quase um ano e meio Que eu não tenho sintomas nasais Desde que eu comecei a tratar rinite Faz quase um ano e meio Que eu não tenho sintomas nasais E eu tive E tive bravo De forma brava E é isso aí Bom, se o resultado PCR Deu positivo ou não Vocês vão saber no decorrer dos vídeos E se este é o vídeo Que fala sobre o resultado PCR Legal Que você chegou até aqui Porque você vai saber do resultado Se não Não sei se é o último Não sei se é o penúltimo Antepenúltimo Então Bom, seria legal Se vocês vissem os vídeos Porém Peço desculpas Pelo áudio Em si Porque ficou muito ruim Pelos ruídos E também pelos vícios De linguagem Toda hora eu falava Ah, é isso Que eu tava bem cansado Pra gravar E... Nossa O... Eu fiquei completamente adinâmico Sem vontade de nada Só querendo deitar Dormir Ficar deitado Eu não sou assim Entendeu? E... Bom Espero que vocês Assistam aí o vídeo E qualquer coisa Se for Algum Uma questão científica É só deixar o comentário aí Beleza? Espero que vocês estejam bem E fazendo as medidas ali De higienização E isolamento social Como manda o figurino, hein? Não vai pisar na bola, hein? Nessa altura do campeonato E... Beleza, então E segue o vídeo aí Um abraço E tamo junto Fala, galera Beleza? Bom Eu sou o Guilherme E... Sou profissional da saúde Não sei ao certo Em que dia de sintoma Que eu tô Na real Sei que eu comecei A espirrar A congestionar Acho que foi no... Domingo Ou... Ontem eu sei Que tava muito ruim Domingo Eu acho que eu tava Com tosse Enfim E... Acho que é isso Meu oxímetro Foi por engano, né? Por conta da minha namorada Ela colocou Na máquina de lavar E... Nunca sei onde tá Onde eu tô olhando pra câmera Enfim Aí tava ligando por um tempo Aí depois Parou Aí depois voltou A ligar de novo Enfim Na real eu não sei Se ele tá funcionando ou não Eu sei que eu já tentei Diversas formas E ele não tá funcionando Eu testei diversas pilhas De controle de ski Funcionava E não tá Amanhã é meu dia de trabalho Eu vou ao posto de saúde Vou... Tentar trocar Um oxímetro Com algum profissional de saúde Pra eu fazer monitoramento Em casa Pegar meus instrumentos, né? Esteto Sigma Manômetro Pra tentar me Cuidar em casa E... É complicado dizer, né? Porque... Eu tenho Um conhecimento Sobre, né? E... Mas enfim Nessa imagem aí Que vocês estão vendo Neste momento É... Eu tava com temperatura De 38.1 Deixa eu ver Se eu consigo encontrar Acho que fica melhor Vocês estão meio De pirono Um comprimido De 500 Procurando Aqui no meu celular Não sei se vai ficar legal, né? Aí vem Enfim Bom, aqui, ó 38.1 Bom, eu não tenho 10.55 E acho que é isso, galera Depois de pirono Tipo, uma hora Depois de uma hora e meia Quase duas horas Eu fui a feriar A temperatura de novo Tava... 37.7 E... Vou aferir Logo mais Que eu vou colocar De que logo Começa a ter feito, né? Bom, eu fui vacinado Com duas doses Do Coronavac Isso foi logo no início Da campanha de vacinação Acho que foi em fevereiro Eu não me lembro ao certo Sei que foi no dia 18 De alguma coisa Enfim E é isso Eu tô sintomático Eu não tô sintomático Eu tô de máscara, né? Como vocês estão vendo E... Falei pra galera aqui da casa Minha mãe Meu padrasto E... Anice, né? Minha segunda mãezinha Colocarem máscara também Por mais que não tenham sintomas Mas pra evitar A... Infecção, né? Ou contaminação deles Pelo covid Não sei também Se eu tô com covid ou não Mas eu tô sintomático Não, cara Eu... Tirei a temperatura Deu 38.1 Eu... Me assustei Acho que... Não tá bom de novo Eita Pelo Tá ali, ó 38.1 De novo Temperatura não abaixa Não abaixa Não abaixa Não abaixa E acho que é isso aí Desculpa aí Mas... Eu queria muito Que o oxímetro Tivesse funcionando Pra eu me monitorar Mas amanhã é um novo dia Eu vou pegar o oxímetro Com alguém Lá no meu serviço E é isso Enfim Da vacina da Coronavac Espero que eu tenha Sintomas leves, né? Afinal Ou no máximo Até moderados Mas não sintomas graves, né? Porque É na verdade O motivo da vacina, né? Da Coronavac Tá em circulação, né? Diminuir o número De casos graves E... Acho que é isso Vacina é segura Tomei Não tive nenhum problema Doi no braço Enfim Nem nada Nada Nasceu o rabo de jacaré em mim Mas... Acho que é isso O áudio deve ter ficado ruim Desse vídeo Mas... Depois eu tento editar E... Enfim É isso Só pra vocês verem A data aqui, né? Tá certo Eu não sei Por que tá a TIN aqui Mas porque eu troquei Pra vivo, né? Mas... Ó Meia-noite 23 e 23 E hoje é dia 16 de março Vou tentar colocar a foto Da minha carteirinha De vacinação Se encontrar E... Acho que é isso É isso aí Bom... Espero que eu melhore aí E se mais alguém aí Tem algum sintoma Cara, fique em casa Se não tiver sintoma Também fique em casa Evita a disseminação E infecção do vírus Nas pessoas ali Que estão Trabalhando Né? Agora teve a... No toque de recolher Pacífico, né? Apaziguador, né? Que eles falaram assim Ah, não sei o que O policial ia pra rua Conversar com os pacientes Conversar com... É vício, cara De... De trabalho Conversar com as pessoas E... É super necessário isso Na verdade Até que demorou, né? Mas é isso aí Espero que vocês estejam bem Quem esteja assistindo esse vídeo Se estiver passando Por algum sofrimento Eu me convalerço Com sua dor E, cara A gente tá junto E... Tento fazer O melhor no dia a dia Pra ajudar as pessoas E... É isso, cara Isolamento social Pra todos EPI Né? E máscara de proteção De aerossol E... Preferencialmente aerossol Né? Más gotículas E... Acho que é isso aí Dava pra postar alguns vídeos Né? Vários vídeos Né? No ano passado Em 2020 Mas não consegui E eu vou tentar postar agora Nesse ano de 2021 Tentando voltar com tudo Aí pro canal Espero que vocês Estejam bem Estejam com os seus Cuidem dos seus Seus familiares Amigos Acho que isso é o mais importante Na verdade É... Diversões Prazeres Galera saindo pra balada Cara Por mais que você esteja bloqueado Clandestinamente Né? 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 Real Batei oito minutos Agora Me dá uma editada Não manjo muito de edição Mas tô aprendendo E espero que vocês Não abandonem O canal Espero que ajude Aí alguém Nesse vídeo E eu tô no D2 D2 pra D3 De sintomas Hoje no dia Quinze Passando meia noite Quinze meses de maio E é isso Um abraço Tamo junto Se inscrevam no canal Deixem seu like Ative o sininho De notificações E E é isso galera Sejam todos bens E Tamo junto E o que precisarem Contem Com um canal aí Que Tá aí pra ajudar vocês E tirar dúvidas Muitas vezes importantes Mas que Caem em encantamento Do público De forma errada Um abraço É uma coisa muito importante Que eu acabei esquecendo No vídeo Enfim Vai ficar pra No finalzinho do vídeo Mas espero que vocês Assistam tudo É sobre tratamento precoce Já coloquei um vídeo Sobre o react Do ex-ministro da saúde Que hoje Ele foi destituído Que o cara Entrou outro ministro Agora Acho que agora vai pra frente Não deu uma olhada Nas venções dele Mas parece que ele é Presidente ou titular Da Sociedade Brasileira de Cardiologia Enfim Caio Seu tratamento precoce Caio Não confio em coisas Que não tem indicação Não tem orientação Dissernimento Nem aprovação científica A vacina sim Tem aprovação científica Apesar de estar no Quarto estágio agora Na quarta fase de testes Mas Teve comprovação científica Teve um gênio Muito legal Prevejo que Necessito postar Desses vídeos Assim no canal Mas enfim Não confio em coisas Que não tem comprovação científica Nenhum dos tratamentos Que estão na modinha Estão sendo Válidos Estudos científicos Randomizados Duplos cegos Enfim Hoje eu estava lendo Inclusive Um estudo Que foi No Chile e Colômbia Sobre vermictina E nem para ser Uma leve Na verdade Ela não diminuiu O tempo De sintomas Hidrofos cloroquina Nem precisa falar Que os efeitos colaterais São imensos E não diminui Também o valor estatístico Com relação A sintomatologia Nem gravidade De covid Rastromicina A mesma coisa E além do que Aumenta a resistência Bacteriana Na população No indivíduo E também na população E Acho que é isso E vi um trabalho De um professor Um dos meus professores Sobre Apex Na flora Sobre própolis Parece que está sendo Comentado Foi publicado Na Scient Direct Acho que Não me lembro agora O certo Desculpa Mas faz tempo Que eu vi esse artigo Queria até comentar Ele aqui no canal Mas Foi publicado Sobre a Referência Da Sociedade Brasileira De Pneumologia E Tisiologia É muito boa E também na Sociedade Brasileira De infectos Na paulista De infectos Se eu tive Covid ou não Cara Não tenho certeza Não Mas Meu teste Com RT-PCR Deu negativo No dia Do meu aniversário Em agosto Tem até A foto Do oxímetro Estava 90% Acho que é isso De sintomas Que eu tive Faltou comentar Só ter desculpas Mas Em tosse Há Dois dias Né Sintomas De vias aéreas Superiores Né Falta de ar Não Não sei dizer Não reparei Tava agora Com um pouquinho De Tontura Né E fraqueza Por conta Do estado Febril E Acho que é isso Queria muito Que o meu aniversário Tivesse aqui O 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 ou covid, que é estranho, né, porque dois, três dias de sintoma, né, atendi muitos casos de covid na quinta, mas, cara, tô atendendo faz um ano e meio, né, já em dezembro a doença vai completar dois anos de surto epidemiológico no mundo, né, sobre pandemia e, enfim, né, se a gente categorizar a China, né, como índice, não queria terminar de gravar o vídeo, mas faz parte, é isso, um abraço e vamos deixar um pouquinho de palavras e voz para o dia seguinte, é isso, um abraço e segue o vídeo, inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e notificações, que me ajuda muito, muito mesmo, isso me motiva demais a postar mais vídeos, todos juntos, um abraço, fui, espero que a noite fique bom, né, eu tô de máscara, às vezes eu deixo a porta aberta do meu quarto, né, porque às vezes precisa de alguma urgência, alguma coisa e se precisarem abrir, né, já tô acostumado também a usar máscara, tô quase um ano e meio usando máscara, então, é isso, um abraço e tamo junto, galera, fui. Eita, aqui quase caiu o tablo.